Oportunidades para um acordo preferencial de comércio entre Brasil e União Europeia. Esse foi o tema de um encontro que reuniu lideranças empresariais e também representantes de governo na capital paulista. O evento foi promovido pela Eurocâmaras, organização de câmaras de comércio que representa mais de 5 mil empresas e indústrias europeias aqui no país. As trocas comerciais com a União Europeia representaram quase 19% da balança comercial brasileira em 2014. O total das exportações brasileiras foi de 225 bilhões de dólares. E os países da União Europeia foram responsáveis por 42 bilhões de dólares desse tipo de troca comercial. E no ano passado, o país recebeu 11 bilhões de dólares em investimentos diretos. De acordo com a Eurostat, agência de estatísticas do bloco europeu. E a expectativa é que um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia saia do papel após mais de 15 anos do início das negociações. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que se isso acontecer, pode haver acréscimo de 1,3% no PIB brasileiro em 2030. Um acordo permite aprofundar essas relações comerciais, significa aumentar as exportações, significa ter acesso à tecnologia, significa reforçar competitividade e no fundo significa, hoje foi até dado aqui uma estimativa, aumentar o crescimento da economia brasileira. A troca de ofertas é o primeiro passo para um acordo de livre comércio entre dois blocos, quando cada lado apresenta a lista de produtos que podem ter tarifas e impostos zerados nas relações comerciais entre os países. A expectativa é que Mercosul e União Europeia terminem essa fase de negociação até o final desse ano. A assinatura do acordo ficaria para 2016 e ele entraria em vigor em 2017. O ministro Armando Monteiro defende que a assinatura do acordo é prioridade para fortalecer a posição dos países-membros dos blocos no comércio mundial. Do nosso lado, a oferta do Mercosul está pronta e nós estamos dispostos a iniciar o processo de troca imediatamente. Nesse momento em que há novos mega acordos em escala global, nada mais oportuno do que fazer esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que vai fortalecer ambos os blocos nesse cenário do comércio mundial.